Esse inverno que está fazendo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, está pedindo um pijaminha da Sandra Tess. E como? Não, nunca foi tão importante, né, Sandra? É, as pessoas vêm aqui procurando, não tem esse tamanho, mas vai o outro, porque, é, não, não... Eu vou mostrar, começar mostrando por esse aqui, porque eu tenho um desses, como ele é quentinho. É, esse daqui é o soft, né, e é o robizinho todo abutuado. Eu adoro robizinho todo abutuado. Sim, e tem com zíper também. Sabe, eu não gosto daquela coisa amarrada, eu me sinto amarrada. Não, e também quando você senta, às vezes ele abre, né, se ele está muito distinto. É, esse aqui é muito bom. É gostoso. Muito bom. Gente, vocês não sabem o que é o toque dele. É, o soft, né, que ele gostou. Olha esse aqui. E esse daqui eu acho chiquérrimo, eu acho lindo, lindo, ó, essa gola. Também uma proposta quentinha, não é, Sandra? E bonito para ficar em casa, né? Não, e como eles são bons, não é? Isso daqui dura anos. Anos. E esse é o masculino. É, e é super gostoso, tem o pijaminha igual. Tem o pijaminha igual, não é? E ele é assim, não pesa, o bom do soft é que o soft esquenta e não pesa nada. Esquenta e não pesa nada, é verdade. E olha que amor esse aqui, Sandra, com a golinha. Esse daqui é o mesmo coisa. Ó, bem quentinho, gente. E com a golinha de pele e os punhos. Com a calça reta. E a calça reta. Super gostoso, não é? Esse é todo uma cor só. Esse aqui parece um atualhado, mas dentro ele é peludinho. É o tal do soft glacê. Ah, tá. Ele é soft. A gente já tinha mostrado aqui, né, Sandra? Tem gente que diz que é coco ralado, né? Mas é o soft glacê. Muito gostoso. Muito bonito. Esse listado de presidiário, né? Antes os presidiários andassem assim. Olha aqui. E esse daqui... Olha que gostosinho. Esse daqui a meninada pode usar até como... São pinhizinhos, né? Até como abriguinho. Olha aqui que bom, gente. Porque olha como ele fica bonitinho aqui, ó. Olha que bom. Não, isso aqui pra andar em casa é uma gostosinha, né? Não, e como eu te disse, esse daqui dá pra usar como abrigo, né? Porque ele fecha aqui em cima. Muito bonitinho. Eu amo essas tampas, né? Amo. Olha aqui, gente. É delicado esse verde, né? É. Não, e que ele é de gostoso. É um verde malva, né? Olha que delícia. Eu acho que não tem presente melhor do que esse. É, hoje todo mundo tava dando presente esses... Pijamas grossos, né? Não tem pijama... Não tem presente melhor, mais certeiro, que tu não vai errar, né? Esse daqui também tá muito bonito e muito gostoso. Esse daqui é um pouquinho mais... Com o abutamento, não é? E a golinha também. É. É bom porque a pessoa... E a calça nesse azul. É o soft glacê aquele, ó. Que também tá uma delícia. E aqui... Esse é um pouquinho mais fininho. Pra quem não gosta de pijamas grossos. Ele é aquele... É... Felpudo por dentro. Esse aqui é perfeito pra dormir. Esses aqui de soft são ótimos pra ficar em casa. Pra ficar em casa, é. E esse daqui, não, ele... Ele também... Ele é assim, tipo... Uma liganete... Então ele escorrega bem na cama, né? Muito bom. Não tranca. Mas bem quentinho também. É bem vente. E olhem, esse aqui é uma flanela, não é, Sandra? É. Eu adoro xadrez a Sandra. Olha que lindo, gente. Esse é o único aflanelado. Ó. Esse pra dormir também é ótimo. E esse detalhe é tão bonito. É bem chique. Gente, olha aqui, ó. Aqui na Sandra Stess, ninguém passa frio. Porque tem os hobbies, tem os pijaminhos, tanto masculinos quanto femininos. Os chinelinhos, aqueles tipo botinha, peludinhos por dentro. Tem também as blusinhas térmicas. É. Tem pouca coisa agora, é. Né? Tem as meias de lã, tem as meias, aquela sem punho, né? Que é pra pessoa que tem problema circulatório. Problema de circulação. É masculino e feminino. Os chinelinhos com pele dentro e sem pele. Tem gente que... Claro. Mas aqui a gente resolve o problema de frio. É isso aí. A Sandra Stess fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase que na Compréstia Júlia de Castilhos.